Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Bom gente, vou começar mais um vídeo aqui pro canal, hoje é sábado e olha como que tá o tempo aqui no Paranazão. Frio, garoa, mas tá bom, tava precisada a chuvinha, né? Gente, tô aqui, a casa tá toda organizadinha, nem vou mostrar pra vocês porque senão fica um vídeo muito repetitivo, né? Agora eu vou começar a fazer um bolo. Pessoal, olha a situação da minha pia, tava gravando um vídeo de receitinhas, agora é só guardar tudo, destrancar, fica assim, é gente, fazer comida é gostosa, é bom, mas faz bagunça. Guardar tudo e guardar a louça do escorredor e lavar essa daqui. Então é isso. Tchau. Já guardei toda aquela louça e olha, agora eu vou lavar essa e vou limpar o fogão também que eu sujei um pouquinho. Então é isso, vou lavar aqui. Tchau. 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 um cavalo, a amostra de um cavalo, só que ele está em sacadinho. Esse daqui foi minha sogra que fez, me deu, então também, né? Esse joguinho do banheiro aqui, esse do chão e esse daqui fui eu que fiz também, esse deu trabalho, mas fica lindo, né? A amostra dele é um pouco difícil, mas vale a pena. Esse daqui também fui eu que fiz, esse daqui foi um dos primeiros que eu fiz, quando eu estava prendendo ainda, sabe? Decoraçãozinha, bonito, né? Olha, gente, eu tenho bastante coisas de crochê aqui em casa e essa daqui foi a minha sogra que fez essa toalha aqui, ó. Ela fez e me deu. Bonita também, né? Eu acho linda, fica linda na mesa. Tá aqui, olha que lindo esse pão de prato. Tá aqui na geladeira. Essa pintura é a tia do meu marido que faz. Linda, né? Gente, olha quem tá aqui. Tá com frio, menina? Eu mostrei ela pra vocês ainda hoje, né? Olha o que eles fazem aqui no chão. Tá bem limpinho. É, elas, franguinho, o cachorro. Mas não dá pra dar bola não, né? Mais tarde, quero colocar uma porta aqui, daí para mais limpo, né? Porque o problema é que daí daqui já vai tudo pra dentro. Né? Não, é verdade, né? Né que é verdade? Conta com o pessoal que você fica muito animada com o frio. Olha, voltamos a usar pantufas. Esfriou de novo, então. Bora esquentar os pés. Eu adoro porque ficou bem quentinho, né? Só que essa daqui tá bem... Fininha, sabe? Embaixo dela. Porque a dia o marido vai passar cola quenta. Não sei se vocês já viram. Faz assim, ele faz tipo... Ela fica melhor de calçar. Roupa. Olha aqui, ó. Tem mais um pouco ainda lá no tanquinho que falta colocar na maciante daqui a pouco. E olha como que tá agora. Tá um pouco mais claro, né? Do que já hoje. Mas tá friozinho. Gente, tô aqui, olha, fervendo um chazinho de rosa pro marido que tá com uma feridinha na boca. E diz que é louco de bom. É remédio fresco. Daí eu colhi essas rosas aqui quando tinha ali na roseira. Aquela rosa branca, sabe? E sequei e coloquei na geladeira. Guardei na geladeira. Até agora não tem, né? E daí precisou. Tô aqui fazendo o chazinho. É muito bom, acho que é fresco. Tchau. 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 Vocês conseguem ver? É chupim E olha, tem ainda aquele grandão lá, a Curucaca Caraca Que lindos Vou tentar abrir a janela aqui E olha pra vocês ver a chuvinha caindo lá fora Acho que vocês não conseguem ver não Mas tá tão gostoso Gente, olha É lindo, né? Preto é preto Acho lindo Tem que limpar agora os ladinhos que borram, né? Mas, aí Então é isso, eu vou aqui continuar fazendo minhas unhas Continuar assistindo mais um pouquinho E curtindo essa chuvinha deliciosa que tá caindo lá fora Pessoal, agora já é bem de tardezinha Olha como que tá o tempo Continua ainda chovendinho, friozinho O marido já chegou de serviço Já lhe demos lá por fora Já recolhemos os ovos das galinhas Olha, botaram quatro hoje A gente tem cinco galinhas Uma caipira e as outras é daquelas botadeirinhas Gente, agora nós vamos fazer uma pipoquinha de micro-ondas dessa daqui De bacon E assistir um filminho A gente tem 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 um filminho Obrigado.